O Leão e o Palhaço O circo passou e para trás ficaram um palhaço desmazelado e um leão roto, esfomeados. A vida dependendo do palco, encenação e espetáculo. Vão fazer o que sabem. Quem sabe não arrecadam moedas para um pão com mortadela. Resta saber quem se disporia a jogar um mísero tostão para estas alegorias, seja de gorjeta ou esmola. Sim, pode-se facilmente encontrar quem se lambuze assistindo aos mais ferrados. A dupla trazia na memória o colega acrobata que num paus sem falso desafinou na corda de aço e arrancou o sonoro aplauso. O artista é um travo no paladar domesticado, inclusive daquele que posa de requintado, pois desafia as criaturas que fundam suas vidas em aflições travestidas de virtudes. A plateia saiu com satisfação do sanguinolento espetáculo do equilibrista sem rede de proteção. Quem mandou-se mostrar? Comentam os filisteus. Leão e palhaço na originalidade que só os famintos têm no mundo enfastiado. O número de ventriloquia costuma funcionar para lidar com o público. Leão com voz de palhaço, palhaço em pele de leão. Os urros dos estômagos, contracenando a criar atmosfera. Mas não há quem os queira ver nem mesmo para soltar risos fáceis que saem perdidos da garganta como bolhas de sabão. A luta pela sobrevivência entra em cena. A fome com a necessidade de comer atiçam os nervos. Olho no olho se miram e se culpam. Um por ter sido palhaço quando deveria bancar o leão e outro que exagerou no leão na expressão de palhaço. Só um estômago sairá saciado no duelo de papéis entre prato e predador neste trágico pastelão. Agora sim! O aglomero de espectadores ferozes já os encurralou no centro do ringue a título de picadeiro. O palhaço arregaça a manga mostrando o mirrado punho cerrado. O leão arreganha as presas cariadas na arcada desfalcada. Ávida a esperança no ar de uma condenta recreativa para um respeitável público cheio de preocupações comerciais. Façam suas apostas, senhoras e senhores. O leão de olhos remelentos e pelagem que parece cobertor velho roído por traças ou o palhaço cujo encardido do traje bizarro pesa mais que sua pele e osso? Notas circulam entre os torcedores. Um vendedor ambulante anuncia bebidas. Olhos atentos e sanguinários. Não existe rinha sem alarido de incitação. Então palhaço e leão se engalfinham na arena e saem de braços dados dançando ao som de uma sinfonia que só toca em seus ouvidos. O respeitável público vaia e ensaia lixamento para ressarcir a perda de tempo, mas termina retomando a marcha das vidas que correm atrás de linhas de chegada imaginárias. Não, não é pelo aplauso dos outros que vão matar meu leão e meu palhaço. Pequenos segredos sujos Atire a primeira pedra quem nunca ficou ou desejou estar sozinho. Convivência é uma coisa difícil. Um daqueles dias outra vez. Fica ali parado, olhando por aquela abertura minúscula que tenta nos convencer de que são janelas. Parado olhando as pernas ligeiras que passam do lado de fora. Ela não está bem. Faz tempo. Quando nos transferiram para cá, foi como se tivéssemos sido condenados a pagar um pecado muito grande cometido no passado. Feito leprosas, colocadas numa caverna longe dos olhos e do convívio de todos. Restos. Resíduo indesejável. Secreção eliminada sem pudor de um organismo do qual já fez parte. Furtivamente sendo tiradas do nariz para debaixo de uma mesa qualquer. Deixadas ali quando não tem ninguém olhando. Mas eu olho, vejo, cuido, observo, me preocupo. Seria capaz de desenhar de olhos fechados a localização exata das secreções colocadas debaixo das mesas e cadeiras daqui. Quantas vezes que vi Agnes assim ultimamente? Perdi a conta. A mudança foi o golpe fatal. Ali eu vi o último brilho de vida sendo expelido dos olhos de Agnes. As paredes baixas, os corredores, entre as estantes que mal cabem a uma pessoa. Se bem que ela tentou se amassar ali com os livros de Paulo Coelho. Quase derrubaram as estantes. Tudo tão apertado, tão pequena a sala, que metade do acervo ainda está encaixotado. Iam derrubar as paredes e nos dar mais espaço. Foi a promessa. Mas desde que viemos pra cá, a única coisa que aumentou foi a infiltração, o mofo e o número de desastres amorosos da Agnes. A iluminação também contribui para que ela fique assim. As lâmpadas frias e estas mini-basculantes no nível da calçada lá fora corroem a alegria dela diariamente, como as traças corroem os livros. Um casal de traças estava com problemas no relacionamento. Então, aconselho de um amigo do casal, o traço foi aleijar nos livros da sessão de psicologia e acabou encontrando um psicotraça na lista que lhe sugeriu colocar uma terceira traça na relação. A esposa do traço, a dona traça, consultada sobre a questão, sugeriu o traço amigo do casal. O senhor traço sugeriu uma terceira traça ao invés de um traço. Mas a dona traça foi irredutível. O senhor traço aceitou e a relação entre o casal melhorou. Quem tem, quer lagar. Quem não tem, está procurando. Ela tenta disfarçar, dar um pouco de vida ao ambiente como uma violenta substituída semanalmente e uma linda margarida feita de massinha de modelar que a hora vai para a mesa, a hora para a estante. Souvenire de uma oficina de cinema de animação antes da mudança. Bons tempos aqueles em que respirávamos cultura e ar puro. Naquela semana da oficina, Agnes viveu seus dias de júbilo. Amou e foi amada. As aventuras passam, fica a memória. Os badulakes. Agnes colecionava pequenos objetos de lembrança de cada amor eterno que teve. Quando viemos transferidas para o subterrâneo, Agnes se desfez da caixa abarrotada de cacarecos que ganhou ou surrupiou dos amores eternos e fracassados na sua vida solitária. Sobrou a margarida de massinha de modelar, companheira velha de sempre. Porém, depois de algum tempo, o senhor traço percebeu que a dona traço estava animadinha demais com o terceiro traço e de menos com o senhor traço. Exigiu dela que mandasse o terceiro traço pastar no campo de centenho a sessão de literatura americana. Porém, a dona traço se negou e disse ao senhor traço que era assim ou adeus. Insatisfeito com a nova situação, o senhor traço voltou à sessão de psicologia. O psicotraço analista explicou que, deixando as convenções de lado, debaixo das páginas da sua intimidade, entre quatro bordas, valia tudo. Que relacionamento não tem receita única nem metade da laranja. Que no fundo, o que todo mundo quer é ter pá com a mãe. Preocupa-me ver Agnes assim. Ali de pé, olhando pela mina imbasculante, as pernas apressadas, passando lá fora na rua. Aqui dentro, a vida em câmera lenta. Olhar parado, imóvel por horas atravessadas de profundo suspiro e crise de tosse. Espele catarros de uma cor esverdeada, amarelada, amarronzada, difícil de encontrar. Depois de seco, perde um pouco da cor e da consistência. Tem que ver bem fresquinho como é. Porém, as coisas vão piorando. O mofo tomando conta, as traças crescendo e multiplicando-se, e Agnes ali parada. Semi-morta. Semi-morta, sepultada. Uma vez ela comentou que se sentia assim. Enterrada nesse porão, mofando junto com os livros que meia dúzia de mortos-vivos, uma vez na vida e outra na morte, levam emprestados. É ela e sua coleção de relacionamentos fracassados. Sempre achei meio mórbida essa mania da Agnes de colecionar objetos dos seus ex. Mais lamentável, só afixo aquele arquivo com todos os detalhes dos relacionamentos. Mas quem sou eu pra falar? Cada colecionador com a sua mania. Também tem as minhas. Quem não tem? O último, o poeta, prometia mundos e fundos. Escrevia poemas apaixonados. No fim, Agnes descobriu que vinha aqui pra roubar livros. Colecionador também. Tinha um quarto cheio de livros roubados no apartamento, catalogados com a data, a hora e o local de que foram subrupiados. Depois daquilo, Agnes piorou de vez. Não é fácil. Quarenta anos, sozinha no mundo, bibliotecária, a zuga chegando de muda com a família, exilada nesse porão, colecionando fracassos amorosos e abortos. Ainda acredita que barriga segura o homem. Tadinha. Não bastam os fatos, coleciona os fetos também. Arquivados com o nome do pai, dia, local da concepção e o nome com que seria batizado se viesse a nascer. Deixa todos em conserva na dispensa, contou certa vez. O que dizer? Cada um que leciona o que a vida lhe dispõe, lhe propõe, o que agrada e convém. Tempos depois, o Sr. Tras convidou a Dona Tras, o Terceiro Tras, aquele meu amigo do casal, e o Psicotrass analista, para um passeio na sessão de literatura inglesa, onde sofreram um acidente próximo de um livro de Agatha Christie. Acidente do qual o único a sobreviver, sem nenhum arranhão, foi o Sr. Tras. Dessa mesa para a estante, e da estante para a mesa, acumulando poeira nas minhas pétalas, vendo Agnes sofrer esses anos todos, eu me pergunto, o que será de mim e dos meus badulakes, quando Agnes se for? Tomava água gelada todos os dias, já era costume. Não gostava de água na temperatura ambiente, mesmo no inverno. Pegava a garrafa na geladeira e despejava no copo. Sempre, junto com a água, despejava uns peixes que viviam dentro da garrafa, e ficava irritado de ter que tomar água com algo nadando em seu copo. Todavia, tinha uma técnica toda especial para resolver o problema. Inclinava o copo, e ficava esperando o peixe que, complicado, ia para o fundo. Depois aproximava o copo da boca, e com um movimento rápido e preciso, tomava um gole generoso. O espaço do peixe, óbvio, diminuía ainda mais. Aí, na próxima investida, o gole tinha de ser menor para não correr o risco de engolir algo mais do que água. O gesto se repetia algumas vezes. Até que conseguisse pegar o peixe pelo rabo, sacudia-lo com a mão, e devolvê-lo para a garrafa de água aqui. E agora, não sei o quanto isso pode ser evidente, ou tenha cara de evidência, retornava para a geladeira. Um dia recebeu visitas, e as visitas também gostavam de tomar água gelada. visitas que gostam de tomar água gelada, pensou, não estava em meus planos. Ofereceu suco, refrigerante, água de coco, caldo de cana, mas as visitas optaram por água gelada, e ele liberou o descontrole. Como tirar a água gelada de dentro da garrafa, sem que um dos peixes se jogasse no copo. Ainda mais que tinha nítida impressão de que havia um impacto entre os peixes, de que entre eles, possivelmente, em uma reunião de condomínio, haviam decidido, e registrado em ato, que deveria ser um de cada vez a pular no copo. Ou seja, não tinha poder nenhum de barganhar. Um deles pularia no copo. Estava decidido, registrado. E, quando ele pegou a garrafa para servir a água nas visitas, a história se repetiu. Um dos peixinhos, o palhaço, cor azul e amarelo, fez tibum. E o dono da casa, com a garrafa na mão e uma cara de bocó na face, teve a impressão de ter sido debochado. As visitas na sala e ele tentando resolver o problema na cozinha. As visitas na sala. Ele na cozinha. O peixe dentro do copo d'água. A mão tremia, o copo balançava, os peixinhos sorriam. Ele tentando ser mais rápido do que de costume. As visitas na sala. Ele empolvorosa. As visitas na sala, conversando algo sobre qualquer coisa que ele não fazia ideia do que era. Um Velásquez na parede. Quem colocou o Velásquez no texto? Ele, a garrafa, o copo e o peixe. Uma das visitas, enxerida que só ela, resolveu ir até a cozinha para ver se o anfitrião precisava de ajuda. Ao perceber a visita se aproximando, o dono da casa deixou a água com o peixe cair. Um peixe, disse a visita, ao ver ele pulando no chão da cozinha. Sim, um peixe, disse o dono da casa. Onde está o aquário? Perguntou a visita. Aquário? Disse o dono da casa. Sim, o aquário, disse a visita. Se há peixe, deve haver aquário. Então, comentou a visita. Deve estar na geladeira, disse o dono da casa. Na geladeira, disse a visita com ar de interrogação, exclamação, de ponto e vírgula, de ponto morto. Três pontinhos. A visita abriu, já disse, folgada que só ela, a porta da geladeira, sem fazer cerimônias, e de imediato localizou a garrafa de água cheia de peixinhos. Olha só, um aquário, garrafa d'água que fica dentro da geladeira, que lugar estranho para guardar os peixinhos. Vieram do Alasca ou da Sibéria? Perguntou a visita. Da puta que pariu, disse o dono da casa. Momento de cara de paisagem e silêncio cronometrado. Sete segundos. Perto de onde eu moro, disse a visita. Somos vizinhos, então, disse o dono da casa. Depois disso, os dois rumaram para a sala e passaram o resto do período em que as visitas continuaram-se fazendo visitas, se olhando com o canto do olho. Um analisando o outro. Esqueceram de levar água e, como ninguém me pediu, se preocuparam com o relógio, que correu o tempo necessário, nem mais nem menos, até que alguém se levantou. Anunciou que precisava ir embora. De cabelos molhados, senti o cheiro de lavanda das roupas penduradas no varal. No apor debaixo do vestido, fumava um cigarro. Apoiou os cotovelos na sacada, coçando a canela esquerda, com as unhas do outro pé. Ela imaginava a cena mais nítida a cada tragada. Acordaria com a camiseta dele e, daquele jeitinho, iria para a cozinha. Encontraria ele atrás da porta da geladeira, vestindo uma cueca larga de estampa xadrez. Estás à procura de algo? Ela perguntaria, de faróis acesos, apoiada no vão da porta, com os lábios mordidos e sorridentes. Ele permitiria que o próprio queixo caísse. Seria inevitável apanhá-lo, volume que crescia mais e mais. Que foi? Perguntaria ela, de maquiagem borrada pela noite passada. Ele jogaria a cabeça para trás e sussurraria. Puta que pariu, vem aqui, tu é muito... Sei lá. E logo colocaria o tom latejante que estava por debaixo da samba canção para fora. Ele se apoiaria na pia e a chamaria para uma boa gozada. Ai, como é bom ser puta com amor, ela pensou. Lá na lavanderia, ria dos próprios pensamentos. Ai, ela gemeu. O cigarro alcançou o filtro e o que ficou gotas escorrendo por debaixo da virilha. Céu continua azul acima dos alpes da costa azul. E isso é ainda insuportável. Sá me neve. Nas minhas canelas, cobras lustrosas passeiam com águas. Tudo inundado de um lamizum a me neve. Sá me neve pá. Entre meio do céu e as águas com cobras, as telas me olham. Por detrás, essas telas, filetes verticais de espelhos. A minha cara e meu corpo refletido em filetes verticais, eu diria, vivos? Ou as telas estão mais vivas? De onde me olham? O passado nelas. O passado presente nelas. E, de repente, a imagem das cobras deslizando entre elas, entre as telas, é a certeza de que cheguei-me surpreender com o olhar até o fim. Até o fim, esse céu será insuportavelmente convidativo à vida ao me lembrar da morte logo ali. Se conseguir caminhar entre essas águas e cobras, entre as telas, e os espelhos, não dá. Estão aglomerados entre si e quase se encostam depois por detrás delas, das telas. Um estreito corredor entre as costas dos espelhos e telas de um lado e livros e livros e livros do outro. Mas este será outro caminhar que talvez logo traga a tona depois de preparar o chá. Os livros me lembrarão da certeza que é possível imaginar até o fim e me surpreender novamente. Ainda estou no caminho para a cozinha, mas antes preciso aproveitar a caminhada em meio às águas. Tão dificultosa a caminhada. As amarras me vêm desse passado presente. Olham-me as telas e os espelhos em filetes cortantes agora. Uma cobra furtiva cinzenta e azul quase se enrosca na minha canela agora. Já penso de novo que tudo é imenso nesse tempo. Presente. Apoio minha mão com nervuras na parede sépia. Nervuras torcidas azuladas nas mãos lembram as cobras apenas num grau de semelhança. As palavras e as coisas. Nem palavras, nem coisas. Lembram no olhar e na imaginação. Se virar o pescoço enrijecido, doído em direção à luz novamente o insuportável azul. E dessa luz olhando o sol e o quente dele nas pedras, nas ruas, nos gatos deitados, nas poucas pessoas de pé com seus pés caminhantes que pisam calores. Meus pés também doem agora. Menos que o pescoço. Os pés já estão dormentes, dormidos e frios. Sempre foram. Mas na verdade esse sol lá fora me avisa que o amor é ainda possível lá fora. Por dentro vigora a víbora azul neon. Porque não pense você que velha minha mente deixou de ver ter cores e efeitos sobre as palavras das coisas. A víbora que vigora entre as minhas vísceras é voluptuosa e febril. Brilha de uma luz quase cega, trafega em mim, resoluta e atenta. Lembra-me acaso essa víbora de dentro que o amor é possível dentro? Lembra-me a dor. Dimensões infinitas de amor e dor, selvageria, essa víbora ilimitada em todos os meus sentidos. E por longos segundos passados em frente à janela me canso da névoa fantasmática do meu reflexo apagando-se, refletida na paisagem das pedras da rua e o recorte dos alpes baixos horizontes de telhados pequenos montes verdes. Sempre amarei essa linha que imediata passa de céu para casas e igrejas coisas que sobem das ruas. Da minha bexiga sobe-o cheio me lembrando de completar o caminho ao banheiro. Sim, ainda sinto e levanto com certa destreza. Ainda tenho todos ou quase todos os movimentos básicos. Como fui estúpida em pensar um dia queria conservá-los quase ilimitadas. Adoro sentar-me na privada e contemplar aquela luz azul que horas me vê refletida na perna e na altura da coxa refratada do vitral redondo logo acima da pia. a fronteira entre os dois meios a um dióptero plano. Os tempos idos do cinema em mim as luzes do teatro os estudos em mim leis da refração as luzes da ribalta os amigos idos todos idos todos idos agora as fotografias na parede oposta privada pus muitos portas-retratos para mirá-los desde aqui na privada a fotografia as palavras e as coisas os amigos nas fotografias os amantes nas fotografias eu tão jovem nas fotografias gatos idos uma gata na janela que lhe retratou acima do meu ombro eu lá sentada dilacerada e um de uma hora para a outra refratando jorros de lágrimas eternizados meu choro refratado e caro 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 morro tão pobre será escrito na minha lápide ou não nada deixei determinado para o fim mas posso proferir essa frase sim ao menos posso proferir internamente já dentro da víbora azulada transparente no neon posso sussurrar morro tão pobre qual nada irei sussurrar piegas graças a la vida Quinta Maldita Aqui é o Gustavo Mate eu estou falando de Porto Alegre e eu vou ler um trecho do romance que eu publiquei o ano passado pela editora Casuar chamado Demovia Let's Go e nesse trecho nessa altura em que o romance se encontra aqui no trecho que eu vou ler a personagem que é um colôno urbano lá de Chapecó resolveu botar o pé na estrada e fazer uma aventura meio macunaímica pelo Brasil e ele está em São Paulo agora precisando de dinheiro e ele resolve escrever este e-mail para o irmão pedindo um pouco de dinheiro segue São Paulo é uma maravilha arranjei um meio de vida como ambulante na Avenida Paulista o que eu faço é vender aos passantes os fanzines que eu e Chicó confeccionamos à mão com cola e tesoura para divulgar o nosso trabalho poético possuímos um público fiel e as vendas são regulares e em bom número garantindo o aluguel a comida e sobretudo o passaporte para o badalado universo literário desta capital que, entretanto apesar dos inúmeros convites ainda não conseguimos frequentar pois andamos atarefadíssimos com a confecção e venda de nossos estrondosos fanzines mas não vou tomar mais o teu tempo com detalhes desinteressantes do meu cotidiano paulistano vou direto ao que interessa nesta mensagem veja o caso as vendas vinham sendo um sucesso galopante acumulávamos muito dinheiro a desgraça foi a inauguração daquela obra da prefeitura não sei se tu acompanhou na tv bem no meio da avenida paulista onde instalei o meu ponto foi assim eles já estavam trabalhando nessa obra havia algum tempo mas ninguém se interessava em saber o que era aqui em São Paulo a gente acha isso de obra uma coisa tão normal que já nem se interessa mas eu acompanhei alguns homens entrarem e saírem ao longo de um mês erigindo alguma coisa atrás das placas de madeira compensada que delimitavam o canteiro de obras e caminhando sobre andames e palafitas pelo tamanho poderia ser um novo edifício mas parecia tratar-se de uma espécie de monumento como uma escultura os operários usavam cinzel martelos e lixas dando forma a um imenso bloco de pedra do tamanho de um prédio de 10 andares mas apesar desse gigantismo nós os paulistanos não estávamos impressionados e não esboçamos qualquer iniciativa em descobrir de que se tratava até sei que você meu irmão como um bom colono chapecoense deve estar incrédulo com este relato e ao mesmo tempo curioso para saber como termina imagino que a tua inteligência muito bem informada conjecture e tratar-se de monumento em homenagem aos bandeirantes aos imigrantes ao café ou aos banqueiros e industriais e na verdade não seria natural supor qualquer outra coisa mas preciso informá-lo caro irmão que estás redondamente enganado o prefeito cortou a cordinha bateram palmas estouraram champanhe foguete a coisa toda os panos caíram e revelaram um imenso totem em homenagem aos Beatles sim meu irmão em homenagem aos Beatles não é só você quem está boquiaberto os passantes todos ficaram impressionados com a magnitude daquela experiência visual as cabeças dos quatro empilhavam-se sobre uma base cúbica de rocha polida na seguinte ordem de baixo para cima Ringo George Paul and John foram figurados com feições ausentes e transcendentais bem como nos totens indígenas acredite o monumento era isto a cabeça esculpida de cada um dos Beatles uma sobre a outra do tamanho de um prédio de dez andares mas senta que não acabou além da grandeza visual o totem possuía funções especiais por exemplo de hora em hora a cabeça de um dos Beatles se iluminava a partir de dentro e uma música começava a tocar ressoando por toda a avenida saída de alto-falantes escondidos dentro do totem a música que tocava era sempre uma canção composta pelo rosto que se iluminava e caso a canção tivesse sido composta por mais de um as respectivas cabeças acendiam-se todas instantaneamente após a inauguração os paulistanos passantes na avenida paulista emocionaram-se com o imenso totem e prestaram-lhe homenagens e os residentes dos bairros de classe média mais afastados começaram aos poucos a chegar em Romaria alguns traziam flores e as depositavam na base outros escreviam cartas votos graças recebidas e colocavam ao lado das flores e outros ainda vinham com fotografias e velas e fitas uma grande vigília com orações comoção e salva de palmas estabeleceu-se em torno do totem nunca vi a avenida tão cheia e minhas vendas tão ruins não me davam mais bola queriam apenas homenagear o imenso totem dos Beatles ficavam na sua vigília e quando de hora em hora as cabeças se acendiam e tocava alguma música os adoradores aglomerados por toda a avenida levantavam-se prontamente e começavam a dançar uma dança selvagem para Helter Skelter saltitante para Get Back trágica e junkie em Don't Let Me Down quando tocava Hey Jude faziam uma performance inesquecível botavam as mãozinhas pra cima e agitavam os bracinhos no ar no ritmo lento da música com os isqueiros acesos nas mãos até que a canção terminava e as luzes nas cabeças se apagavam e os dançarinos novamente sentavam e a avenida voltava ao seu estranho silêncio de adoração e homenagem como te disse minhas vendas nunca estiveram tão mal os clientes me ignoravam passavam o dia amontoados aos milhares na frente do maldito totem tecnológico homenageando e dançando eu anunciava o meu pregão a todo volume poupa poupa fanzine subtropicalista mas ninguém mais queria me ouvir ah mano meu sangue fervia de ódio até que hoje cedo eu não me aguentei esta manhã tendo estendido meu produto na canga no ponto de costume e entoando o pregão como todos os dias ao me ver ignorado outra vez subiu-me a intolerância e marchei decidido em direção ao totem abrindo caminho na multidão avancei firme como se eu próprio fosse constituído de pedra esbarrando naquele bando de crentes conforme avançava mas sem me deter ao chegar lá na frente naquele palco macabro de velas e flores e não sei mais o que ajuntei um punhado de cocô mole de cachorro e atirei para o alto atingindo o rosto de George porcos eu gritei malditos desgraçados imediatamente a multidão saiu de sua posição de vigília e puseram-se todos em pé voltando-se ameaçadoramente na minha direção o sol estava alto e a sombra do totem projetou-se sobre mim e sobre a avenida em tons apocalípticos tive certeza de que estava fudido no entanto ao fazer menção a multidão de avançar sobre mim uma horda de punks surgiu correndo do fim da rua produzindo gritos selvagens e um arrastão violento que assustou a multidão debelando-a os punks com seus cabelos coloridos e espetados golpearam os adoradores dos Beatles com clavas correntes e garrafas mas os crentes eram muito covardes e ao invés de reagir eles corriam escondendo-se nas frestas da avenida e gritando por paz os punks entretanto impiedosos em seu ímpeto anarquizante e aproveitando-se da fraqueza do adversário tomaram rapidamente a avenida e acercaram-se do ignominhoso totem gigante e imitando-me ajuntaram do chão fragmentos de cocô e de lixo que usaram como projéteis para atingir o rosto dos Beatles alguns arremessavam com as mãos nuas outros improvisavam fundas com pedaços de tecido rasgado e havia ainda aqueles que buscando mais alcance porque era difícil acertar o John lá no alto tiravam chicletes da boca e catapultavam nos com estilings do alto de seu voo vendo a confusão lá embaixo até as pombas da cidade vieram ajudar cobrindo o totem com seus excrementos e foi isso nós emporcalhamos os Beatles mas é claro que não haveriam de deixar desprotegido o que além de patrimônio público da cidade considera-se patrimônio cultural da humanidade estávamos prestes a derrubar a gigantesca estátua quando um estranho mecanismo de defesa foi acionado a boca das quatro cabeças se abriu todas ao mesmo tempo fazendo um som mecânico monstruoso e delas jorrou uma chuva de dinheiro sobre nós dinheiro de todos os tipos e em todas as fórmulas cédulas de dólar euro reais pesos ienes além de moedinhas fichas de fliperama cartões de crédito papéis de ações títulos de investimento cheques ao portador um verdadeiro dilúvio enquanto os olhos das estátuas piscavam sifões verdes e ouvia-se um barulho de máquina registradora os punks todos sem perder tempo alvoroçaram-se em busca das riquezas que os Beatles nos vomitavam enchendo os bolsos as mochilas e o forro das jaquetas e das calças tomados pela febre monetária e bateram em retirada tão rápido quanto haviam chegado talvez achando que haviam saqueado o Totem dos Beatles mas eu que não sou você sabe de vender meus ideais continuei injuriando o Totem e não aceitei o descarado suborno da indústria fonográfica internacional e fui deixado sozinho para ser apanhado pela polícia de modo que agora estou retido na delegacia por danos ao patrimônio público e incitação da desordem e serei processado pelo Ministério Público minha liberação por enquanto somente mediante fiança sendo essa a razão pela qual te escrevo não tenho a quem mais recorrer deposite por favor o valor em minha conta PS não conte nada a mama receio muito decepcioná-la do seu querido irmão que te ama meu bem a não queria mais nada só sexo aquela coisa sabe de sentir o sexo quente desejar de repente abraçar e beijar e levar pra cama sem que nenhum sentimento específico esteja envolvido b entendia que sexo fazia bem para a saúde mas que se fosse feito com amor faria bem também para a alma a tinha um problema terrível de concentração quando começava a fazer amor esquecia completamente quem era outra pessoa e para não fazer feio chamava todos os homens pelo mesmo nome de meu bem b sabia que a tinha outros bens mas não se importava em ser apenas dela b esperava e se tornava o bem de a quando a queria a era um pouco desligada das emoções em geral e não fazia a menor ideia de que b adoraria que ela se lembrasse do nome dele a não sabia que b sonhava com ela quase todas as noites b gostava de chamá-la de candy girl assim se vingava em parte de não ter um nome assim também fazia uma declaração de amor sem parecer suspeito demais beija tinha levado para o nirvana mais de cem garotas nenhuma era tão doce quanto a a ideia de trair a desaparecia completamente da cabeça de b quando estavam juntos se ela aparecesse a semana se transformava tudo mudava o mundo girava mais devagar se ela abria um sorriso era como se tudo se tornasse mais fácil na vida e todas essas outras bobagens de quem está apaixonado meu bem dizia meu bem ela parecia não ter a menor vontade de aprender o nome de b mas candy girl sabia tudo que b gostava talvez até amasse b mas não quisesse se prender eu também entrei na história porque b estava triste ele veio me contar tudo a respeito de a relação dele com a acabei ficando com pena acabei abraçando dois dias depois ele aceitou que eu beijasse fizemos amor pouco tempo depois e ele me chamou de meu bem e eu deixei e fim ele ele Quinta mão chita. Quinta mão chita. Quinta mão chita.